Os ladrão Lazarento colocou em cima do viaduto mais dois ladrão com fura lá em cima Inclusive até parabenizar os Mike do 01 porque meu, os caras são foda Porque os caras, até sem e-mails os caras vão Os Mike vindo na viatura pra ir pro entreveiro lá, os ladrão já fogo nos Mike É que tudo começou na sede do batalhão Na sede do batalhão Eu lembro, os caras atravessaram o caminhão, tacaram fogo e deram tiro no batalhão Eu lembro Daí o sargento foi chamado no alojamento, nós já estávamos encerrando o trânsito Falou, meu, se equipa aí, pega os fuzios que estão arregaçando a cidade Estão atacando o batalhão É guerra Guerra, pegamos os fuzios pra o senhor ter ideia Eu fui municiando dentro da viatura E a princípio a gente achou que era só um ataque Falando, estão atacando o batalhão, polícia né Aí quando saímos com a viatura da base Aí quem radiou que estava sendo explodido a agência bancária no centro de Araraquara A gente falou, é agora Agora E aí